oi ou ou tô com esse mano aqui do rj tá ligado tá ligado cara carioca carioca respeito cara que o cara é carioca e o rio de janeiro mas faz o que ou esse cara é muito gente boa o cara lá do rio de janeiro trocando as ideias com ele aqui pediu para fazer o react dele tá ligado e tá com as prévia aí também as paradas aí que ele tá fazendo entendeu massa 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 cara tá bem velho aonde que o cara tá galera na piscina e com a bebida com os amigos dele cara tá curtindo lá na rj tá ligado e vai tá lançando o clipe dele que eu já tô doido querendo ver já 30 do 11 esse aqui é outro lançamento aí ou é do mesmo é do mesmo aqui ó não é não conferir daqui não ficar com medo pensando no fim no fim no fim no fim essa novinha safado bala na água fica acelerado rebola aqui cai me pede tapa e a cada tapa ela fica para vamos curtir o momento sem liga pra nada te deixa um maluca se brota aqui em casa te conheci na balada mas não se apega tá impressionante o bala na água olha 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 de jeito Oh, ficou massa essa prévia, já tô querendo ouvir mais música desse cara E bora conferir aqui o clipe, tá ligado? Bora se inscrever Tá com 338 inscritos, precisa de mil inscritos pra monetizar o canal E tá aqui com 5 mil visualizações já, vamos conferir agora Hum, aí, aí troca, tá na pista, vai te pegar, ai, ai Ó, eu gostei do clipe, hein, véi, a estética do clipe ficou massa Esse moleque é gente boa, véi Aí, aí Ficou, né? Ficou, tá ligado Ficou, tá ligado Ficou, tá ligado Agachamento na academia pra ficar treinado Tomei pro pai que essa noite te deixo, eu te deixo molhado Sextou Te deixo molhado Camarote, privilégio de buz, ela reservou Ver depilação, limpeza de pele no dermatologista Depois de unha e cabelo feito, vai pros texistas Matricinha da zona sul, na carteira dela só anota azul Na portaria do prédio eu estacionei Me deixando lá pra ela, eu liguei Pode descer que eu já cheguei É só novinha safada Bala na água, fica acelerada Rebola, kikai, me pede tapa Cada tapa, ela fica parada Vamos curtir o momento, sem liga pra nada Te deixo maluca, se brota aqui em casa Te conheci na balada Mas não se apega, tá impressionado Sei que tu gosta da Glock rajada Bem seu pescoço já fica molhado Bitch se amarra numa cachorrada Toda gostosa dançando pelado Final da night tu vai pra minha base Final da night tu vai pra minha bala Fazendo o que gosta, fica na vontade Se acabando tá toda suada Bala, 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 bala De jeito que os querida afirma Puxão de cabelo e quer tapa na cara Ela é malandra, quer a roupa de marca Cabelo elegante, casu alongado Armado, ela geme, meu vulgo sento Gostando com força e não liga pra nada Do chão pra praça Eu sei que tu vem Te pusco R9 de missa de pens Fica a vontade, você tá em casa O que tem no meu copo já te deixa bem Bala na água, 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 água Paca safada, fada Fada rebola de jeito que os querida afirma Puxão de cabelo e quer tapa na cara Toda durinha ela é siliconada Agachamento na academia Pra ficar treinada Então vem pro parque essa noite Terço a ti deixo molhado Deixe uma olhada Toda durinha ela é siliconada Agachamento na academia Pra ficar treinado Vem pro parque essa noite Terço a ti deixo molhado Deixe uma olhada Deixe uma olhada Deixe uma olhada Caraca, ficou irado essa música Essa música tinha que estar com pelo menos 50k de view já, véi Gostei, tô querendo escutar outra música nesse estilo, véi Faz outra nesse estilo que eu gostei Street 022, tá ligado? Que é o canal da galera aí, ó Muito irado, muito irado mesmo Curti a estética da música, do clipe Segue o mano aqui, ó MC 2, 2G Entendeu? O cara a gente boa pra carai Real Trap RJ Real Trap RJ Trapinho, ó Como é que cês tão? Boa noite Rapaziada Rapaz, né? Trap de quebrada Pois... Tá ligado? Os caras postam vários... É aquele speak, mano Valeu? Vamos ajudando o outro E é isso Vamos fazer a região do ralago viralizar, mano Tá ligado? Vamos fazer isso aqui crescer no rap Isso aqui tá faltando união, mano Tamo junto Essa novinha safada Bala na água fica acelerada Rebola aqui caí me pede tapa Já cada tapa ela fica parada Vamos curtir o momento Essa novinha safada Novinha safada Novinha safada Rebola aqui caí me pede tapa Cara é bom, segue o cara aí galera Segue o cara aí MC 2G E no YouTube deles aqui é Street 022, valeu? Toda elegante o nome da música Tamo junto